Viva a sua vida, gato de botas. Viva bem. Ah, perrito. Olá, pequeno amigo. Você está finalmente pronto para vir comigo? Ah, obrigado por perguntar. É, mas ainda não. Eu estou cansado. Cachorrinho desgraçado. Você conhece ele, filhote? Ah, com certeza. Já nos encontramos várias vezes. Ele também é um conde de terapia. Você sabia? Desgraça! Ah!